Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aí do primeiro ano do ensino médio. É um prazer poder estar falando com você, que é dedicado, que é persistente, que está querendo aprender matemática. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e preparei essa videoaula com todo carinho, especialmente para você. Correção das atividades da semana 2, primeiro ano do ensino médio, PET, volume 3, de 2021, página 31. Tema, funções e inequações do segundo grau. Então a você, aluno, a você aluna aí do primeiro ano da Escola Antônio Fernandes, meu abraço, meu desejo de que possamos voltar o mais rapidamente possível às nossas aulas presenciais. A você, das demais escolas, também o meu desejo de que você possa aprender bastante. E eu fiz essa videoaula com muito capricho, com muito carinho, para poder compartilhar conhecimentos com você. Se inscreva no canal do vovô! A primeira situação propõe o seguinte, suponha que uma rã, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos pela expressão y igual menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. Muita gente tem nojo desse animal que é a rã, mas na verdade ela é muito limpinha, anda sempre tomando banho. Então vamos aqui à matemática. Quando se trata de função do segundo grau, ela está relacionada à equação do segundo grau. Por quê? Porque para eu achar os zeros dessa função, eu preciso resolver uma equação do segundo grau para eu achar as raízes da função. Não se esqueça, raiz é o valor de x. Deu até rima, olha. Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. E raiz é o valor de x quando o y vale zero. Então por essa razão é que vira uma equação, tendo somente o x uma vez que o y vai ser zerado. Então nós vamos pegar essa função, imaginar que ela é uma equação no momento que a gente zera o y. E aqui o a dessa equação vale menos 1, o b vale 1,5 e o c vale zero. Por quê? Porque não tem o termo independente sem ter o x no meio, né? Nessa videoaula eu vou resolver por meio da fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. Aqui eu tenho os ingredientes e vou fazer o bolo. É só ler a receita, a fórmula é receita, simples assim. Então no lugar que antes era b, você vai colocar 1,5. Como tem menos na fórmula, vai ficar menos 1,5 sobre 2 vezes a. Quanto que vale o a? Menos 1, então 2 vezes menos 1. delta é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4ac. Se o b é 1,5, então vai ser 1,5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é zero. O delta vai ser 1,5 ao quadrado, 2,25. Se você multiplica 1,5 por ele mesmo, dá 2,25. Menos por menos viraria mais. Aqui eu deveria ter colocado mais, mas nem importa. Por quê? Porque o resultado dá zero. 4 vezes 1, vezes zero é zero, é nada. Então vai sobrar tão somente 2,25. Agora eu reescrevo colocando 2,25 no lugar do delta. E 2 vezes menos 1, dá menos 2. Raiz de 2,25 é 1,5. Por que eu sei disso? Porque 1,5 ao quadrado é que deu 2,25. Como potenciação e radiciação são opostos, são o contrário. Então, raiz de 2,25 é 1,5. Certinho? Como tem mais, como tem menos, eu tenho que fazer por dois caminhos. Usando o mais primeiro, eu coloco menos 1,5 mais 1,5, que dá quanto? Que dá zero. E zero dividido por menos 2 é zero. Quando eu uso menos, eu pego menos 1,5 com menos 1,5 sobre menos 2. Quem deve 1,50 reais em um lugar, deve 1,50 reais em outro ao todo, deve 3 reais. Então, menos 3 dividido por 2, negativo, dá 1,5 positivo. E agora eu vou mostrar o salto da RAM para você aqui no gráfico. Ok? Tem aqui o x, tem aqui o y. E os pontos que a gente achou para valor de x, raiz é o valor de x, eu vou pôr aqui no eixo x. Vou pôr o ponto zero, olha esse aqui, que já tem o zerinho aqui. E vou pôr esse 1,5 e vou passar a parábola em cima desses dois pontos. A parábola é de concavidade voltada para baixo, uma vez que o A dela é negativo. E esse tempo aqui foi o tempo que a RAM ficou no ar, né? Então, vamos trazer a Rã Zinza para ir e ver o que ela vai fazer. Olha, ela pulou, foi e quando chegou 1,5 segundos, ela tocou no solo novamente. Então, o intervalo de tempo é de 1,5 segundos, não é mesmo, dona Rã Zinza? Agora, seguindo aí na questão número 2, já muda um pouquinho o esquema. Nós já vamos partir para o vôlei, né? Num campeonato de vôlei, uma bola é lançada ao ar. Suponha que sua altura h em metros, t em segundos, após o lançamento, seja h igual a menos t ao quadrado mais 5t. Determine o intervalo de tempo em que a bola permanece no ar. Situação muito idêntica à anterior, né? A gente tem que usar a fórmula resolutiva ou não, você pode usar soma e produto. Mas, aqui no caso, nesse caso, teria três fórmulas. Nesse caso, eu conheço facilmente três fórmulas de resolver essa equação. Porque, como eu disse anteriormente, a gente transforma essa função em uma equação quando a gente substitui aqui o h por zero para achar a raiz. A gente poderia resolver na fórmula resolutiva, na soma e produto, a gente também poderia pôr fator comum em evidência e resolver. Mas, vou resolver pela fórmula resolutiva, é a mais popular. O a vale menos 1, o b vale 5, o c não vale nada, porque não tem um termo independente aqui. Aplicando isso aí na fórmula, x é igual a menos b, mas ao menos raiz de delta sobre 2 vezes menos 1. Veja que o b era 5, aqui é menos b, fica menos 5. Veja que o a era menos 1, aqui era 2a, 2 vezes menos 1. Então, resolvendo em separada o delta, eu nem faço muito isso não, já resolvo aí debaixo da casinha. É igual b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. O a é menos 1 e o c é 0. Estou colocando até de verde aí para destacar. Delta é igual a 25. 4 vezes 1, 4 vezes 0 é nada. Novamente, eu pus menos, mas menos 0 ou mais 0 não influi nem contribui, né? Então, o delta é tão somente 25. Eu reescrevo a equação colocando 25 dentro da casinha, no lugar do delta, que tem raiz quadrada 5. Agora, dois caminhos. Um usando o mais, menos 5, mais 5, que é quanto? É nada, 0 dividido por 2, que dá 0. Segundo caminho, usando o menos, ter duas linhas, vai ser o quê? Menos 5, menos 5 de novo, que agora vou usar o menos, sobre menos 2. Quem deve 5 num lugar, deve 5 no outro, deve 10. Menos 10 dividido por menos 2, mais 5. Então, aqui eu tenho as duas raízes. Vou lá, vou construir meu gráfico, colocar essas duas raízes nele. A primeira é o zero, a segunda é o 5. E passar uma parábola de concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o A da equação, o A da função é negativo. Agora, essa parte aí foi a parte onde a bola subiu, 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 subiu. E graças à ação da gravidade, ela desceu, desceu, desceu e tocou no solo. Então, vamos pôr a bola e fazer o trajeto dela. Vamos lá, bolinha. Então, a bolinha fez uma parábola. E, com isso, ela ficou no ar por 5 segundos. O intervalo de tempo é de 5 segundos, certinho? Agora, vamos aí à última questão, a questão de número 3. O lucro de uma empresa é calculado pela diferença entre a receita e o custo. Numa determinada empresa, seu lucro L é calculado pela função L igual a menos P² mais 140P menos 2.400 em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas mensalmente por essa empresa. determina o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. Então, é muito comum, ao você abrir uma empresa, você fazer esse planejamento, porque você tem todo o investimento com materiais, com máquinas, com pessoal. Isso tudo tem que ser levado em conta. E aqui está a regra do jogo. O que define para a produção de quantas peças a empresa terá prejuízo ou lucro. Então, como eu disse anteriormente, se trata de uma função do segundo grau, que quando o lucro é zero, se torna uma equação do segundo grau, que é resolvida por vários caminhos. Dentre eles, tem a fórmula resolutiva popular, a fórmula do Bhaskar. Pode ser resolvida por soma e produto, e tem outros caminhos, mas os mais conhecidos são esses. O A vale menos 1, o B vale 140, o C vale menos 2.400. O que eu faço? Pego esses ingredientes e faço o bolo usando essa receita. P de peça é igual a menos B, como o B vale 140, menos 140, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A, que vale menos 1. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é o valor de B ao quadrado, que é 140, menos 4 vezes o A, que é menos 1, que está aqui em verdinho, vezes o C, que é menos 2.400. 140 ao quadrado, veja bem, 14 ao quadrado é 196. Então, dá 19.600, porque 14 ao quadrado é 196, esse zero, você dobra. 4 vezes 1, 4 vezes 2.400, 9.600, porque 4 vezes 2.000, 8.000. 4 vezes 400, 1.600, 8.000 com 1.600, 9.600. Então, delta vai ser 10.000, né? Porque 19.600, tira 9.600, sobra 10.000. Então, reescreve a equação, coloca o 10.000 na casinha. Aí, 140 é negativo, mas ao menos 100, porque 100 reais de 10.000. 4 zeros, 2 zeros. Dois caminhos. Um, usando mais, P', menos 140, mais 100, sobra 40 negativo. Sobre 2 negativo, dá menos por menos, mais dá 20. Usando o sinalzinho de menos, P' é igual, menos 40, com menos 100, menos 240, sobre menos 2, que dá 120 positivo. Muitas vezes, o aluno está resolvendo uma equação de segundo grau e não sabe para que isso serve na realidade. Olha aqui a utilidade aí, no planejamento aqui, da renda de uma empresa, né? É muito útil. Muitas vezes, a gente, quando está aprendendo, não sabe da utilidade, né? Para que que serve? Então, olha aqui. Serve, dentre muitas outras coisas, para isso, né? Para você planejar a sua empresa para que ela tenha lucro e não quebre. Então, vou mostrar para você, graficamente, a solução do problema. Aqui nós temos P, a quantidade de peças, e aqui nós temos o lucro, o que interessa, né? Todo mundo quer ter lucro. Agora, o que que significa esse 20 e esse 120? Significa os momentos em que essa empresa não terá lucro nem prejuízo. Por que isso? Porque eu igualei esse lucro a zero, porque somente assim se torna uma equação. Quando o lucro é diferente de zero, ela é uma função. E eu encontrei as raízes supondo zero no lugar do lucro. Por que isso? Porque lucro, que é essa reta vertical, quando passa nessa direção dele, não houve lucro, não houve prejuízo. Numa equação, ou numa função, sempre, sempre, sem exceção, esse termo independente é o ponto de interseção desse eixo vertical. Então, eu coloco 2.400 e imagino que ele vai ser interceptado aqui. Outra informação muito importante. Essas raízes são os pontos de interseção do eixo horizontal. Aqui no caso, o 20 e o 120. Outra informação muito relevante. Sempre que esse B for positivo, o eixo vertical é interceptado num ramo crescente. Ou seja, a parábola passa a ir subindo. Veja a parábolazinha. O ponto de interseção com o eixo vertical é sempre esse termo independente. Outra informação importante. A parábola corta ele subindo num ramo crescente, porque o B é positivo. Outra informação importante. Aqui é tudo importante. O A sendo negativo, com cavidade voltada para baixo. E por que eu não colori esses dois pontos? Porque nesses dois pontos não houve prejuízo, não houve lucro. Foi zero, né? Onde está o lucro? Lógico que o lucro está acima de zero. Quando você se refere à temperatura e o termômetro passa acima de zero, ali a gente diz que é uma temperatura positiva. Quando está abaixo de zero, a gente diz que é uma temperatura negativa. Então, o lucro está aqui, olha, nessa parte acima de zero. Aqui houve lucro. E essa parte abaixo de zero é onde houve prejuízo. Então, nós podemos dizer que o intervalo de vendas onde a empresa teve prejuízo é qual? É P pertencente a Z, onde P é menor que 20, P é maior que 120. Isso aqui gera uma confusão, uma dúvida. Grande parte dos alunos não entendem isso aqui. Mas primeiro, vou pormenorizar para você. P pertence a Z. O que significa isso? Que as peças pertencem aos números inteiros. Ou seja, a fábrica não vai produzir meia peça. Para que você quer meia peça? Por isso que eu tenho que colocar que P pertence a Z. Porque fábrica só entrega peças inteiras. Por isso que esse conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Outro caso, esse vermelhinho. Se você reparar, ele aconteceu antes do 20 do eixo P de peça. Ou seja, menor que 20 peças. Tem que ter uma produção menor que 20 peças. Até 19 peças, o produtor terá prejuízo. Com 20 peças, exatamente, ele não tem prejuízo nem lucro. Entre 20 e 120, ele terá lucro. 120, ele não tem lucro nem prejuízo. E se ele produzir 121 peças, ele já vai ter prejuízo. Então, o importante... Na verdade, não é produzir, é vender, né? O importante é o seguinte. O comerciante vendeu aí 120 peças, vai lá e fecha as portas para não ter prejuízo. Agora, outra forma mais clara de expressar essa solução é o seguinte. Tem prejuízo quando vende menos de 20 peças e mais de 120 peças. Então, é o que eu disse. Lutar para vender às 20, chegou nas 120, fecha as portas. Aí você vai crescer. Do contrário, você vendendo muita peça, mais de 120, vai te dar prejuízo. Não sei porquê, mas essa é a situação, né? Então, eu espero ter te ajudado. Essa questão aqui traz uma explicação dentro de um conteúdo que, às vezes, o aluno tem muita dúvida aí, que são as inequações, né? São inequações aqui, no caso, função que pode ser vista por uma inequação, porque tem sinal aqui de menor, de maior. E uma função por quê? O que é uma função? Uma função é quando uma coisa acontece em função da outra. Por exemplo, aqui o lucro acontece em função do tanto de peças que forem vendidas, né? Isso é função. Agora, quando não tem duas grandezas em questão, aí é uma equação. No caso aqui é uma função, ok? E eu espero que você tenha gostado da videoaula e espero por você na correção da próxima. Se você gostou aí, compartilhe com suas turmas, no seu grupo de estudo. Tem até professores aí compartilhando com suas turmas e eu fico muito feliz por isso. O meu objetivo é compartilhar conhecimento. E isso é bom para mim. E isso é bom para você, que quer ter sucesso no futuro e nas provas dos vestibulares, do Enem, dos concursos públicos. Esse é o caminho. A Educom, na verdade, ela tem uma importância enorme na vida dos professores, na vida das pessoas que querem aprender e que agora tem acesso para aprender de uma forma mais rápida, e de uma forma mais inovadora. Os professores, os criadores, influenciadores, todo mundo reunido para pensar juntos como trabalhar a educação do país. Conhecer professores que a gente admira tanto o trabalho, poder conversar e trocar ideia. A Educom é muito amor. E esse país só vai melhorar quando nós educadores e vocês educandos tomarmos a consciência que é responsabilidade nossa provocar essa transformação para o lado do conhecimento, para o lado do saber, para o lado da evolução humana de todos e de cada um. E esse país só vai melhorar quando nós educarmos a consciência humana de todos e de cada um.